Paraíso, último capítulo. O casamento de Santinha e Otávio promete muitas emoções. Você vai ser a noiva mais linda que já se viu nesse mundo. O dia acha que quem tá esperando ela no altar é o amor da vida dela. É ele, pai, é ele. Ele disse que ele vinha me buscar, pai. Ele disse que quando eu vi o som do Berrante era ele vinha me buscar, pai. Nossa Senhora, não é possível. Aqui eu tô chegando, me espera, pelo amor de Deus. Nesta sexta, as surpresas do último capítulo de Paraíso. E nesta segunda, estrega a nova novela das seis, Cama de Gatos.